Ai ai ai, e lá vamos nós de novo, mais um Carnotauro, o engraçado é que esse Carnotauro é exatamente, ou pelo menos muito próximo, parecido com aquele Carnotauro que quase ceifou a nossa vida. Eu tô aqui com 0957, o traquezinho aqui tá comigo ainda, fazendo a proteção. Sério, é muito parecido esse Carnotauro, será que... Ah, não é possível que ele cresceu em uma noite. Não, acho que não é o mesmo também, deve ser outro traque vermelho, mas é bem parecido. Enfim, estamos aqui agora completamente recuperados com o nosso Goku, que sobreviveu a muitas coisas, sério mesmo, muitas coisas mesmo, Carnotauro, Dilophosaurus, a fome, a sede. E estamos agora quase 100%, eu tomei um pouquinho de água ali embaixo quando tava me recuperando na parte da noite, só que eu não fiquei toda noite aqui, né, eu dormi um pouquinho e tal, né, você sabe, aquela deslogada básica. Enfim, estamos aqui agora novamente para poder crescer, estamos somente com este Triceratops aqui, que está nos protegendo, aquele outro lá e o filhotinho desapareceram. Não sei o que aconteceu com eles, no episódio passado eu até nem comentei sobre o outro Triceratops, o Baby Triceratops, no final, né, com a batalha do Dilophosaurus. É, opa, ah não, o Cardotauro tá atacando, ah não, um holo, velho, agora tem um holo aqui, ah não, tá sacanagem, zoeira, né, zoeira isso. Estou ficando nervoso. Deixa eu até, oh, 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 por que que ele, ai, 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 ele tá muito aqui em volta. Ainda bem que chegou aqui o Triceratops, eu preciso me proteger ainda mais, aí, botou pra correr. Deixa eu ver, 0, 963, ok, tá ameaçando ali, ah, se eu tiver só um growzinho aqui ia ser bom. Assim que eu chegasse no sub, no caso, eu ia conseguir proteger. Realmente. Tá ameaçando ainda, beleza, mas a gente tá ligado. Vai, cresce logo, velho, cresce logo. Ai, 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 nossa, sai daqui, Alossauro, vai pra lá, por favor. Ah, é muito rápido. Olha só ele ali olhando pra mim. Só deu uma olhadinha de canto. Será que eu me enfio no meio do mato? Ai, ai, ainda bem que o Triceratops, nossa, ainda bem. Na moral, ele tá fazendo uma boa proteção. Aí, ó, nossa, eu correndo. Ah, beleza. Mandou socorro. Aí, se afastou lá, vou correr pro meio do mato, eu quero nem saber. Vou me esconder aqui, ali é muito exposto, embora eu esteja sendo protegido pelo Trike, se ele vacilar, o cara me morde. Então, eu vou correr aqui pro meio do mato, que é onde a gente pode se esconder, no meio dessa floresta. Perfecto. Estamos aqui, como vocês podem ver, no Sasuke, é onde eu tô fazendo essa série do Triceratops. E... A gente tá, zero, ainda, ainda ali, né? Ainda ali. Então, eu vou deitar aqui agora. Em cima da pedra mesmo. Na verdade, a gente tá utilizando a força do Goku aqui, ó, e levitando o nosso treinamento, pra poder ficar poderoso. Ok, aparentemente, tá tudo mais calmo agora. Acabamos voltando aqui pro riozinho. O Alossauro, eu acho que ele foi embora, não tenho certeza. Vou correr pra cá, peraí. Ele tá lá ainda, ó. Ó lá ele deitado. É. Alô, Alossauro, Alossauro. Deixa eu pegar, subo que tu vai ver. Pelo menos uma mordida eu vou aguentar. Ó, o pouco ele tá longe. Eu tô aqui agora quase, quase 980. Então, falta pouquinho. Eu vou correr pra tomar água. Aí depois eu subo e tento procurar alguma comida, não sei. O problema é que a gente só tem agora um guardião. Então, isso dificulta porque ele pode driblar o guardião e acabar me mordendo. Isso é bem fácil de fazer. Ih, rapaz. Eu posso atravessar, de repente, aqui, ó. Aproveitar que é bem rasinho. Aí pronto, vai tomar água, velho. Vamos. A gente poderia ir pra outro lugar também, de repente. Tipo, continuar subindo aqui, não sei. Pode ser, né? Vamos subir, então. Vambora. Vamos atravessar. Venha, pequeno. Na verdade, que era mais pequeno, velho. Chamar ele de pequeno. É, acostume, acostume. O alossauro mandando amizade. Ah, não. Ah, ah. Por favor. Outro alossauro. Dois alossauros. Já não chega um. Vamos correr o máximo possível agora pra se afastar desses alossauros. Porque ele tem companhia. Agora complicou ainda mais a situação. Vai, Goku. Vai embora. Ainda não tá totalmente treinado. Olha quem tá vindo a toda velocidade, bem faceiro. Sim, o nosso querido amigo, entre aspas, alossauro. O cara tá vindo furioso. Tá vindo furioso. Ai, ai, ai. Lá vamos nós de novo. E o pior é que eu tô aqui, ó. Recém, recém. Olha ele ali. Toma, fez ele voltar. Beleza. Vamos correr. Ai, ai, ai. Ainda bem que o track já deu uma chifrada nele. Será que acertou? Não quero nem saber. Não quero nem olhar. Eu tô achando muito perigoso. Acho que ele não me viu. Ó, tomou uma chifrada. Ele tomou. Toma, toma o pisão. Aê. Boa. Eu não consegui ver direito, mas pelo menos... Caraca, tomou o pisão. Toma essa, alossauro. Aqui pra ti, ó. 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 Agora vai ficar gritando aí com a boca aberta pra sempre. Eternamente. Foi pra vala o menino. Tá sangrando, tá sangrando. Nossa, tá bem machucado. Muito obrigado, guardião. Mais uma vez, protegendo a gente. Infelizmente a gente perdeu, né? O Baby Triceratops. E aquele outro Triceratops adulto. Eles abandonaram, sumiram. Não sei o que aconteceu. Por enquanto a gente tá com esse aqui, né? Que tá protegendo, fazendo seu papel excelentemente bem. Doze segundos depois... Olha só quem é que retornou aqui. Sim! Parece que é aquela mesma Triceratops. Eu não sei se é fêmea ou macho, pra falar a verdade. Eu acho que é fêmea. Eu acho que é fêmea. É fêmea. Vamos dizer como fêmea. Bom, retornou aqui ela. Depois de um longo período, provavelmente ela tava aí migrando. Levando outro Triceratops pra algum outro local. Não sei. Aquele bebê, né? Que tava com a gente no episódio anterior. Enfim. Estamos agora aqui com os dois. Olha só. E o que a gente pode fazer agora? Bom, vamos crescendo aí. Então, obviamente, vamos para a fase sub. E aí, continuamos a nossa migraçãozinha. Afim de tentar localizar uma manada. Ou pelo menos, sei lá, né? Encontrar outros Triceratops. Tipo um ou dois. Ou... Nem precisa ser uma manada, no caso. Uma família. Empolgante. E tá gritando aqui. Será que tem... Ih, eu tô precisando comer. Caraca, véi. Agora que eu vi ali... Eu preciso de comida. Comida, véi. Onde é que tem comida? Comida, 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 comida. Nossa, eu tô com muita fome. Eu tô... Eu tô com 29% de fome. Será que tem aqui em cima? Espero que tenha. Porque eu tô precisando demais. Vambora. Deixa eu ver pra cá. Caraca, sério. Eu sei que tem comida lá pro outro lado. Mas até atravessar... Aí, ó. Consegui localizar uma comida. Perfeito. Maravilhoso. Nó. Vou comer. Eu tô precisando, né? Porque agora já baixou ainda mais. Pronto. Dá aquela mordidinha da leves. Eu acho que os outros Triceratops também estão precisando aí. Os nossos guardiões. Ele tem toda razão. Tá, vamos ver. Tá indo pra cima agora. Tá subindo. Já tá ficando de noite mais uma vez. Deixa eu ver aqui, peraí. Ai, ainda não posso. Mas já tá um. Beleza. E acabou. Terminou aqui comigo. Vamos correr aqui pra cá. Será que ela... Acho que ela tá procurando. Tá procurando. Aqui tem, ó. Ah, não. Não é, não. Mouse. Confundi. É que, tipo, não é todo tipo de alimento que a gente pode comer, né? Nosso estômago não aguenta. Anda, bora comer. Vambora. Aí, já posso? Não, ainda não. Caraca. Vamos logo pra crescer, velho. Vamos logo. Agora sim. Foi. Beleza. Agora tô maior. Mais poderoso e parrudo. Para sobreviver a outros ataques. Agora a gente não precisa ter medo. Pelo menos, tipo, dos bichos de Medport, não. Sério que a gente não conseguiu encontrar comida ainda? Tá difícil, velho. Essa chuva, ela interrompe demais o nosso fluxo aqui nasal. Do nariz, no caso, né? O que mais seria? E aí, tipo, impede a gente de conseguir utilizar o faro pra localizar. Mas tá, tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. A gente aqui vai conseguir encontrar. Eu tenho certeza, velho. Tenho certeza. Vamos correr pra cá. Ah, não. É possível que não tenha comida aqui no meio da floresta. Sério. Não, tipo, não pra mim, na verdade. Porque eu não tô com tanta fome, assim. Mas pros nossos guardiões, né? Que protegeram a gente por tanto tempo já. Eles precisam se alimentar também. Eles não comeram nada, coitados. Deixaram pra gente. Nós vamos... Aqui, ó. Aí, isso aí. Come. Pode comer. Vou deitar aqui do lado. Aí, ó. Pronto. Pode comer. Aqui, ó. Pode vir. Perfeito. Conseguimos localizar uma plantinha pequena. Mas, pelo menos, um deles pode se saciar um pouco. Agora a gente sai procurando os outros. Vamos ver se levantar. E... Borowski. Ali tá ali em cima. Ok. Vamos indo. E por aqui mesmo? Acho que por aqui. O outro foi lá, ó. Mas beleza. Vou seguir aqui. É a fêmea. Eu acho que é a fêmea, pelo menos. Aí. Perfeito. E bom, pessoal. Isso aí vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Felizmente, conseguimos sobreviver ao ataque dos Alossauros. Tinha aparecido o Carnotauro bem no começo. Mas... Ele só apareceu e foi embora. Lembrando que a gente tá no Saz aqui. Pra nossa série do Triceratops. Espero que vocês tenham gostado. E, obviamente, nós vamos ter a continuação, né? Óbvio. Então, não esqueça de deixar o seu likezão e acompanhar os próximos episódios aí. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. E tchau.